Salve rapaziada, aqui é o GoShow, hoje a gente vai customizar, abrir, lavar um controle de Playstation 5 Então já deixa o like aí pra ajudar esse tipo de vídeo no canal e bora que bora Bom, então vamos começar galera, como eu já mostrei pra vocês Na verdade não mostrei, vou mostrar agora O controle, eu acho que vocês não vão conseguir perceber muita sujeira nele Porque é difícil perceber, porque ele é um controle branco na câmera, com iluminação e tudo mais Mas, tá bastante sujo, principalmente dos lados aqui, tá bem sujinho Os botões estão bem sujos, atrás tá bem sujo E é isso, agora a gente vai abrir esse controle e fazer uma limpeza nele completa E também customizar ele, esqueci de pegar a peça Vamos customizar ele com essa peça aqui, muito interessante essa pecinha aqui Né, roxa, comprei no Mercado Livre, se vocês quiserem eu deixo o link aí na descrição Mas é isso, vamos lá Como é que começa pra abrir esse controle galera? Bom, eu recomendo você ter uma dessas ferramentas de plástico pra você poder abrir o controle Essas ferramentinhas de plástico Porque é o seguinte, a primeira parte que você vai fazer é tentar abrir ele aqui por baixo Desconectar essa parte de baixo dele aqui E essa parte de baixo dele aqui não sai tão facilmente Então você precisa de uma dessas peças aqui pra tentar fazer esse trabalho Olha, com a peça sai facinho com a peça, tá vendo? Se você tiver essa ferramenta, se você tiver essa ferramenta, sai facinho Olha lá, desconectei Desconectei Vamos lá, tá basicamente desconectado, vamos ver o que falta aqui Toma cuidado, aí ó, desconectou tudo Vai, você toma cuidado e vai puxando devagar Pronto, saiu Saiu a peça inteira, tá vendo? É a peça onde, se eu quisesse eu já podia pegar essas duas peças E botar essa peça aqui já, se eu quisesse Mas como eu quero limpar e customizar, eu não vou fazer isso agora, né? A gente vai abrir o controle mesmo E os dois primeiros parafusos tem um aqui Outro aqui Aqui, ó Não sei se vocês vão conseguir ver o parafuso, mas Tem um aqui e outro aqui E a gente vai desparafusar ele aqui Beleza, agora eu não tô vendo mais nenhum parafuso Ghost, aonde tá? Tá embaixo do R1 e do L1 Então a mesma coisa, ó Você vem com essa ferramentazinha de plástico aqui E você tenta desencaixar o R1 Com cuidado, né gente? Com cuidado pra não... Pra não estragar o seu controle que você ama tanto Vou tentar puxar ele Enquanto eu uso a ferramenta E aí pronto Desencaixou o primeiro R1, ó Pode ver que ele é uma pecinha só Vou deixar o L1, né? No caso que eu tirei E aí tem outro parafuso aqui dentro E vamos fazer a mesma coisa do outro lado Beleza Desencaixou também, ó O R1 E aí tem mais dois parafusos Que a gente vai, obviamente, desparafusar, né? Beleza Agora A gente já pode abrir o controle A gente vira ele de lado E abre ele, né? Mas Tem que fazer uma forcinha aqui Então pega As ferramentas que eu falei pra você De plástico Faz uma forcinha Que ele vai dar uma desencaixada Tá vendo? Ele dá aquela desencaixadinha dele Beleza Desse lado aqui já foi Agora desse lado aqui E aqui, ó Tem dois Tem duas travinhas aqui, ó Que vocês tem que Desencaixar pra poder ele abrir Essas travinhas são bem importantes Tem que destravar elas Que aí você consegue puxar, ó Tá vendo? Puxou Agora 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 com ele virado de cabeça pra baixo Pronto Desencaixou a parte de trás Inclusive aqui A gente já consegue ver Bastante sujeira até É É uma carcaça Então vai ser muito fácil De limpar isso daqui E é isso Vamos deixar isso de lado E aqui temos o controle Olha só Primeira coisa que a gente vai fazer Pegar a nossa Chavinha Nossa pinça, quer dizer Né? Que é muito importante E vamos remover A bateria, galera A bateria fica aqui, ó Beleza Então aqui a bateria, ó Removida Beleza Então a gente só sobra O controle E agora o que a gente tem que fazer É desparafusar Esse parafuso que tem aqui, ó Na parte da bateria Tirando ele A gente também tem que desconectar Esse cabinho aqui do microfone, ó Então a gente com cuidado Vai remover ele aqui Beleza Removida Agora a gente já tem aqui A placa-mãe Beleza Basicamente Só que o que eu quero fazer Eu quero tirar a carcaça da frente, né? Para eu poder limpar E tudo mais Então o que a gente vai fazer agora É tirar todos os cabos Todos os conectores Esse daqui Esse daqui Esse daqui Esse daqui Tirar tudo Da placa-mãe Para depois a gente conseguir Tirar a carcaça Tirando com muito cuidado, né, galera Para não Para não dar problema Beleza Beleza, galera É o seguinte Aqui você poderia É... Dissoldar Essa parte aqui Essa parte aqui Mas eu não vou fazer isso Eu vou fazer logo direto É... E tirar a placa-mãe daqui Então eu vou pegar Uma ferramentinha aqui E... Remover A placa-mãe Desencaixar a placa-mãe Beleza Beleza E aí eu vou virar ela assim, ó Pimba Temos a placa-mãe aqui Inclusive eu já posso tirar esses Esses analógicos aqui Esse daqui é do touchpad, tá? Então... Tentar deixar ele o máximo Não mexível possível Aqui temos os dois joysticks Que eu vou lavar também Então vamos deixar de lado E agora a gente vai desconectar A carcaça Vamos deixar ele Só Com a parte frontal do painel Então Tem um parafuso aqui Outro parafuso aqui E agora a gente tira E agora a gente tira Essa parte branca daqui Beleza Tira a parte branca Tira a parte de acrílico também Que é a parte onde faz a iluminação Deixa aqui de lado E tem mais dois parafusos Que a gente precisa tirar Um aqui E outro aqui Bom, e agora a gente pode Simplesmente tirar Essa parte frontal daqui O painel Toda essa carcaça frontal A gente pode tirar Beleza E deixar de lado Porque a gente não vai usar Então aqui você vê Que a gente já está com A carcaça em mãos Que a gente vai fazer agora Tem dois parafusos aqui também Não sou nenhum especialista Galera Então eu segui um tutorial No YouTube Para fazer tudo isso Mas eu tenho as ferramentas Então tome cuidado Se você for fazer isso em casa Pelo amor de Deus E aqui a gente tem O painel Do touchpad Deixa ele de lado E aqui a gente tem A plaquinha Onde tem o botãozinho Para apertar o touchpad E a gente quer limpar Essa parte da frente aqui Mas eu estou vendo Que ela é grudada Aqui dentro E não tem como tirar Ela daqui eu acho Então a gente vai ter que Lavar o circuito mesmo E secar bem Né Vocês já sabem que Se for lavar o circuito Tem que secar bem Agora vamos para a parte Mais divertida aqui ó Vamos tirar O plastiquinho Beleza ó Plastiquinho tirado Tirar os botões Tem duas pecinhas aqui Que vão para encaixar também Que encaixa aqui ó Essas pecinhas também Você tira Vamos tirar esse outro lado agora Vamos ver com cuidado Beleza E o touchpad O d-pad Está fora também O botão da Playstation Muito bom Mais um plastiquinho Mais um plastiquinho E o painel D-pad Aqui a gente tem a carcaça Do controle Né Que a gente vai limpar E vai limpar os botões Então bora lá Para essa parte Que vai ser a parte De limpeza né Ó A gente tem todos os botõezinhos Aqui ó A gente tem todos os botõezinhos Aqui Tudo certinho A gente só vai limpar tudo Secar tudo E depois a gente volta Para montar esse controle De novo E bom Deixei de molho aqui Por um tempo né As peças Todas as peças Com detergente neutro E Agora a gente vai dar Uma escovadinha nelas Igual eu fiz com teclado E torcer Para não ter nada De tinta Que saia delas né Então vamos ver aqui ó Por exemplo Esse controle Essa parte atrás Esse controle Vamos ver Ó Tem uma escovadinha nele Tinha uma sujeirinha ali Que já foi embora Aqui tem uma sujeirinha ó Vamos ver Ela não quer sair não Ó Sujeirinha forte Esse daqui Pode ser até que não seja sujeira Pode ser que seja Algum resíduo Alguma coisa Aí fica mais difícil de tirar Mas eu vou Vou tentar ao máximo tirar E assim galera O que importa Pra mim É deixar o controle Limpo Como se ele tivesse Acabado de chegar de fábrica As partes que mais sujam É aqui dentro ó Essa Esse vãozinho dele Dos conectores Que tem a técnica De você limpar Com palito Só que Como eu não vou limpar Com palito Eu vou limpar Com água e sabão Porque eu sou maluco Então a gente vai limpar Com água e sabão Essa parte dos conectores Aqui E É isso daí Como isso daqui É só uma carcaça De plástico Não tem problema nenhum Você lavar ela Deixar pra secar E tudo mais Agora Se tiver alguma parte Eletrônica Inclusive Vai ter ali O ideal é Depois que você terminar De lavar ela Você já Pelo menos secar Com a toalha O mais rápido possível Ela tinha uma sujeirinha Aqui dentro também Já tirei Tem que tomar cuidado Também com cola Porque as vezes tem cola Que é necessário Estar no No dispositivo No controle E você não quer tirar As partes que são necessárias Né Então beleza Essa daqui É uma das partes Que já tá basicamente Lavadinha Tentei lavar com mais cuidado Essa parte de fora Porque é cheia de textura Né Das logos da Da Playstation Acho que vocês já devem Manjar aí Primeira parte Tá lavada Vamos botar de molho de volta Circuito eletrônico Né Como vocês podem ver Que é a dica que eu dei Mano Limpa Limpa ele bem Mas depois Limpa com cuidado também E depois já Tenta deixar seco O máximo possível Entendeu Então vamos lá Vamos limpar Isso daqui Por que eu tô limpando Mesmo sendo circuito eletrônico Porque é o de pad É a parte da frente É uma das partes A gente mais suja Então não tem como Não limpar E essa placa aqui Eu acho que ela é grudada Nele Eu não quero ter todo o trabalho De descolar E colar de novo Então eu vou Vou limpar mesmo Tendo circuito eletrônico Até porque Como eu disse pra vocês O importante É não ter água nele Quando você for ligar de novo Só isso Se tiver água Curto Se não tiver água Não curto Galera Tive uma ideia genial Vou usar meu escorredor de louça Pra eu tirar as peças E as teclas Sem perder elas Escorredor de louça? É escorredor de macarrão De arroz Vocês sabem do que eu estou falando Vamos ver se a limpeza foi boa Ou se está faltando ainda Eu tenho certeza Que ainda falta Limpar umas teclinhas Os botõezinhos e tal Que eu não lavei todos Que eu não consegui achar Ali no meio do molho Mas o resto Eu acho que está bem lavado Vou dar uma enxaguada neles Aqui Bom Lavei tudo que dá pra lavar aqui Tudo enxaguado Tudo bonitinho Tudo lavadinho Agora vamos secar Essa belezinha Agora Isso aqui foi com certeza A coisa mais difícil De abrir Limpar e secar Que eu fiz até hoje Mas Vai valer a pena E também Eu acho que eu consegui secar tudo Só estou deixando aqui Secar mais um pouco Por precaução Beleza? Depois a gente volta E monta Tudo Tudinho de novo Bom Chegou a hora de montar de novo Essa belezinha Dessa vez eu não vou falar Eu só vou montar Tá bom? E é isso Vamos que vamos Rapaziada Vocês vão acompanhar a time lapse aí Tudinho de novo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E agora vamos botar a parte customizável que eu queria botar desde o começo Vamos ver se eu vou conseguir botar esse aqui Aê Encaixou 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 E Encaixou rapaziada Então é isso, agora tem um controlezinho lindão Branquinho, limpinho Só que customizado, velho Olha só que coisa mais linda, mano Agora falta testar Pra ver se tá funcionando, né Testar, ligar o Playstation 5 Eu vou fazer uns closes pra vocês verem como O controle ficou, beleza? Olha que coisa mais linda, mano Controle limpíssimo Olha só Com todas as texturas preservadas Atrás do controle O texto da Sony preservado também Tudo bonitinho Uma lindeza Uma lindeza O que vocês acharam? Comenta aí Vamos testar agora se tá funcionando no Playstation 5 Então vamos lá Olha eu deitado ali na TVzinha Vamos dar um Play nesse botão aqui da Playstation Olha o LED ligou O LED ligou perfeito Tranquilo E deve ligar a TV junto Olha lá, já ligou Playstation X Então ó Tudo funcionando Vamos ver as setinhas Tudo funcionando Vou botar um Forbidden West Ó Analógico funcionando perfeito O analógico de andar também funcionando perfeito R1 Funcionando L1 Funcionando R2 E L2 Quer dizer R2 Enfim Tudo funcionando, cara Incrível Galera, conseguimos então Fizemos o controle Customizado Bonitão Com roxo Branco e preto Olha só Que coisa mais linda E ficou incrível, mano Então não esquece de deixar o like aí Pra ajudar o vídeo de hoje E pra ter mais vídeos desse tipo, beleza? Tamo junto Vambora